Hoje vou falar com você que quer escrever o seu projeto social ou cultural e não sabe por onde começar. Fica comigo! Bom, antes de começar, eu preciso avisar que para receber todas as nossas atualizações de segunda a sexta, você precisa se inscrever no canal e habilitar depois as notificações. Aí você não vai perder nada. Agora, você quer escrever de verdade o seu projeto? Ou você sabe que precisa escrever o projeto, mas está deixando para amanhã? Está empurrando com a barriga? Até porque acha que tudo isso é muito difícil. Você acha que não consegue? Ou ainda acha que precisa de muita ajuda técnica ou especializada? Saiba que neste canal temos compartilhado informações importantes. E para te animar a começar logo, eu digo que você tem que pegar uma folha de papel e já ir respondendo algumas perguntas. O que de verdade é o seu projeto? Quando e por que ele tem que acontecer? Quem são as pessoas que estão junto com você e vão te ajudar a fazer o projeto acontecer? Será que você precisa mesmo ter o projeto inscrito numa lei de incentivo? Quanto custa realizar a sua ideia? Quem será o responsável legal do seu projeto, tanto para as leis de incentivo, como para a execução dele, ou mesmo para eventuais patrocinadores? Você tem uma empresa ou uma instituição que possa representar o seu projeto legalmente? Sim, são muitas perguntas. E pode ser que você nunca tenha pensado de fato nelas. Mas para começar o planejamento do seu projeto, vai ser inevitável você responder essas e outras tantas perguntas. Além disso, precisa se preparar para escrever tudo. Principalmente se decidiu que vai mesmo escrever o seu projeto numa lei de incentivo ou num edital. Bom, o importante é que você chegou aqui neste canal, onde eu estou disponibilizando tudo só para você sair do sonho e de fato realizar. Colocar o seu projeto para acontecer depende só de você. E o melhor de tudo é que você não precisa pagar nada para ter todas essas informações. Basta se inscrever no canal e habilitar as notificações. E eu vou estar com você de segunda a sexta-feira. É isso. Se gostou, dá um like, que isso ajuda na divulgação do canal. E aproveita para ver os vídeos que eu separei para você. A gente se vê!